Se você quiser comprar um apartamento de 3 dormitórios pelo preço de 2 dormitórios, é isso mesmo, aquele que a Naibelo tá falando sobre ele aqui no Break do Shop Tour, preste atenção, é o condomínio Bosque do Butantã, uma tremenda oportunidade pra você. É um sucesso de vendas, porque aqui nós temos 14 mil metros quadrados de terreno e 2 mil metros quadrados só de lazer. Então, olha, é pra ficar ligadinho assim. Aqui nós temos Shopping Raposo bem pertinho, Shopping Butantã aqui ao lado, um acesso fácil pelo Eliseu de Almeida, a Raposo Tavares aqui há 15 minutinhos, bem pertinho do Shopping Aldorado, Ponte do Eusebio Matoso como via de acesso pra você, uma tremenda referência, área de lazer é absolutamente completa. Também com essa metragem toda disponível só pro lazer, você tem piscina, quiosque com churrasqueira, quadra poliesportiva, pista de cooper, bosque com árvores frutíferas, é muito bonito, o local realmente vale a pena. Muita gente já comprou, sabe por quê? Você sabe que o financiamento pela Caixa Econômica Federal está fechado, mas aqui você tem financiamento Caixa Econômica Federal garantido pra você comprar o seu apartamento de três dormitórios pelo preço de um de dois dormitórios. Cozinha em estilo americano, garagem, segurança 24 horas, é um condomínio fechado e um local altamente, estritamente residencial. A partir de R$ 56.800, você compra com mensais durante a obra, R$ 297 são as mensais durante a construção, sem intermediárias, sem chaves, sem parcelas de chaves e com esse financiamento de Caixa Econômica Federal. Você vai fazer o seguinte, olha, R$ 1.800 é a reserva e já está inclusa todas as suas despesas de escritura, eles fazem o parcelamento desse valor pra você sem o menor problema. Entregas a partir de fevereiro de 2001. Tá muito próximo, nós já estamos no último trimestre do ano. Ou seja, chegou o carnaval, venha comemorar aqui no condomínio Bosco do Butantã. De segunda a segunda, das 9h às 21h, Rua Bartolomeu Bom 300, quilômetro 15 da Raposo Tavares, aqui o bairro Butantã, Incorporação, Construção e Vendas Coneng. Faltou o telefone do Bom Negócio pra você, 3751 8081. É o condomínio Bosco do Butantã com financiamento. Aproveita.